Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PSD acompanha o voto de pesar pelo fornecimento no passado dia 25 de agosto do professor Dr. Roberto Ornelas Monteiro, uma referência na Madeira e a nível nacional. Um dos fundadores do Serviço Regional de Saúde. Para além de um percurso académico brilhante, em Coimbra, onde se licenciou e doutorou, foi professor auxiliar na Regência da Cadeira, do Pagodado de Sina da Universidade de Coimbra, fez parte da equipa que realizou o primeiro transplante renal em Portugal. Em 1970, deixou a carreira académica e aceitou o convite do Código Dr. Agostinho Gomes, provedor da Santa Casa de Mercicórdia do Funchal, responsável pelo Hospital dos Marmoleiros, onde teve a oportunidade de criar o Serviço de Cirurgia 3. No início da década de 80, é um incentivador para alguns dos seus discípulos irem adquirir formação, nomeadamente em Inglaterra, em valências como cirurgia vascular e esofásica pancreática. Um dos seus discípulos viria a diferenciar-se em cirurgia cardíaca e assim surgiram novas valências que deram origem aos diferentes serviços de cirurgia. Fez escola de cirurgia na Madeira. Iniciou a realização dos grandes congressos internacionais, que permitiram não só aos médicos adquirir mais conhecimentos, como estabelecer contactos com outros colegas de outros hospitais de referência e onde, periodicamente, se juncavam para realizar estágios de atualização. Em 2009, fui agradeciado pelo então Presidente da República, a professora Aníbal Cavalco Silva, com a ordem de mérito, como reconhecimento e prova de gratidão pelos serviços prestados e o contributo para o desenvolvimento da medicina na região. Foi colecionador de obras de arte, referenciado pela Galeria Londrina Crises e ainda houve tempo para dedicar-se à hotelaria. Reconhecido o mérito e a influência da sua atividade profissional na medicina e, em particular, na cirurgia, que constitui, para além de uma honra, uma mais-valia para as populações de Madeira e do Porto Santo. O Grupo Parlamentar do PSD também expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do professor Dr. Roberto Nelas Monteiro, endereçando à família as mais sentidas condolências.